Olha eu aí! E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu tava aqui pensando, né, pô, dou uns conselhos pra todo mundo, vira e mexe, vem alguém aqui, se abre, conta tudo sobre a sua vida amorosa, então eu fico sabendo de tudo que acontece com a pessoa, mas quase ninguém sabe o que aconteceu comigo. Então eu pensei, né, por que não contar aos meus belíssimos inscritos como foi a minha triste vida amorosa? E se tem uma palavra que define minha vida amorosa, essa palavra é o azar. Eu sou o típico caso de pessoa que tem azar na sorte, azar no jogo e azar no amor. Mas e a sorte, né? Então, eu tenho sorte no azar. Esse é Gabriel Regli e esse é o meu Draw My Triste Life amorosa, em que eu vou desenhar pra vocês a parte da minha vida que eu mais tenho azar, ou seja, o amor. A minha vida amorosa já começou com azar. Quando eu tinha 9 anos, eu tava na terceira série e eu gostava muito de uma menina. Minha primeira paixão, sabe? Vamos fazer de conta que o nome dela era Beatruta. Ela era toda bonequinha, toda perfeitinha e eu sempre achava que eu ia casar com ela. Mas eu não tinha coragem de falar isso pra ela porque ela era a primeira menina que eu tava gostando de verdade. Até que eu fui pegando coragem e quando eu tive 10 anos eu pensei, beleza, eu tenho que contar isso pra ela, então eu vou contar isso pra ela. E aí a gente tava no meio de uma aula e a professora tinha saído. Ela tava mais ou menos ali e eu aqui. Então eu pensei, beleza, eu vou lá falar com ela. Só que os meus amigos fizeram meio que uma barreira enorme que não deixava ver essa menina. Resumindo, ela tava indo ficar com o meu amigo e isso acabou acontecendo na minha frente. Confesso que eu fui pra casa e chorei pacas naquele dia. 4 anos depois, tava eu lá com 13 anos e fui finalmente perder o bebê. O lado ruim é que eu não sabia que eu tava indo perder o bebê. Eu conversava muito com uma menina no MSN. Eu gostava dela e eu sabia que ela gostava de mim também. Só que eu não sabia como proceder, eu não sabia o que tinha que fazer pra dar o primeiro passo. Até que a gente se encontrou numa feira de ciências que tava tendo na escola e ficamos conversando a tarde toda dentro de uma barraca. A feira acabou, só que a gente ainda tinha muito papo. Então eu falei pra ela, né, por que a gente não vai pro seu condomínio e fica lá? E ela disse, beleza, vamos. Aí a gente foi pra lá e quando a gente chegou tinha uma árvore na frente de uma praça e ela falou, Ah, fica me esperando lá, eu vou em casa e já volto. E aí eu pensei, ah, vai que os pais dela não podem ver ela com algum menino, né? Tem pai que é assim, vou pra lá. Aí eu fui. Uns cinco minutos depois ela voltou, parou na minha frente e disse, vem. Na mesma hora eu congelei e pensei, vai dar merda, vai dar merda. Eu não consegui controlar o nervosismo e acabei indo, mas eu só consegui dar um selinho nela porque eu realmente tava muito nervoso. E ela disse as duas palavras que martelaram na minha cabeça por muito tempo. Só isso? Isso me deixou ainda mais nervoso e tudo que eu consegui fazer foi sair correndo pra casa. Eu fiquei feliz pra caramba porque eu tinha dado um beijo pela primeira vez, só que eu também fiquei bem nervoso por causa daquele só isso. Nunca digam isso pra alguém, sério mesmo. Um ano depois eu tive a minha primeira namorada. Sabe aquela pessoa que todo mundo acha feia e só você acha bonita? Então era ela. O apelido dela era Pirulito Pop, vocês podem imaginar por quê. Depois de um tempo de namoro eu descobri duas coisas. A primeira é que ela tinha outro apelido, Suvaco de Bode. E vocês também podem imaginar por quê. Depois disso o nosso namoro já não foi o mesmo, né? E outra coisa que aconteceu era que ela ia pra festa todo domingo. E isso já me deixava com ciúme porque ela nunca me chamava pra ir junto com ela. Até que me disseram que ela me chifrava. Quem diria, né? Gabriel Regles, chifrudo mirim. Só com 14 anos. E o que me envergonha não é nem o chifre. É que ela fez um vídeo assim que a gente terminou e colocou na internet, se declarando pra mim. E até onde eu saiba esse vídeo ainda tá na internet. Eu não sei se ela esqueceu de deletar ou se deixou lá de propósito. Mas vira e mexe, algum amigo meu me relembra disso e me envia o link. Fala, Gabriel, vem ver esse negócio. Aí eu entro lá e sinto aquela vergonha alheia de sempre. E o tempo foi passando e dois anos depois eu tava lá namorando de novo. Claro que nesse meio tempo, entre términos, eu saio com várias pessoas. E é a época que eu chamo de artilheiro. Alguém lembra daquela música Você Partiu Meu Coração? Então, é exatamente isso. Segundo eu encontro a vizinha de cima. Na vez eu encontro a vizinha do lado. Mas vira e mexe eu enjoava dessa vidinha de balada e voltava a namorar. A gente namorou quase um ano e não tiveram chifres comprovados. Mas eu dei uma olhada no Facebook dela e ouvi umas mensagens comprometedoras. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa que chifre é só beijo na boca. Pra mim, algumas conversas também são consideradas traição. E foi o que aconteceu, né? Mais chifres. Só que eu confesso que dessa vez eu me revoltei. Assim que a gente terminou, eu pensei. Já que ela me sacaneou com tanta gente que eu conhecia, Por que não dar uma conversada com a amiga dela? Não deu outra. Comecei a conversar com a amiga dela numa sexta-feira e na segunda a gente já tava saindo. Eu me senti vingado, mas eu acabei gostando dessa menina. A gente não namorou porque não era tão recíproco da minha parte. Eu sou muito devagar com essas coisas de namoro. Eu gosto de sair durante um tempo pra ter certeza de que é aquela pessoa que eu quero namorar, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que joga pra ganhar. E é um dos maiores motivos pra eu demorar muito pra entrar no relacionamento Enquanto as pessoas são muito apressadas. E quase me esqueci de contar isso. Eu também tenho um problema enorme com amigas de namorada. No mesmo ano eu conheci uma menina por causa de um amigo meu. A gente tinha ido matar a aula na sala da menina que ele tava ficando. E pra eu não ficar sozinho ele foi lá e me apresentou uma amiga deles. Resultado, eu e essa menina a gente começou a sair. E foi tudo ótimo até que... Pois é, de novo. E lembra que eu falei que tinha um problema enorme com amiga de namorada? A amiga dessa menina, que era a amiga que saia com o meu amigo, era super legal. E até antes de eu levar a chifre da amiga dela, a gente já conversava bastante e era ótimo. Só que a gente só era amigo mesmo, sem maldade nenhuma. Eu terminei com aquela menina que me chifrou e a amiga dela terminou com o meu amigo. Eu e essa menina a gente saiu, a gente ficou e ficou e ficou pra caramba. Até que eu me apaixonei por essa menina. E confesso que ela foi a menina que eu mais gostei na minha vida toda. Depois da Isis Valverde, é claro. Isis Valverde é Paixonite Master. Acabou que a gente namorou durante um ano e 11 meses e não, não foi com a Isis Valverde, infelizmente. Foi com essa menina que antes saía com o meu amigo. Bizarro, né? E essa ex é a única ex que eu tenho contato até hoje, né? Você imagina que você tenha lembrado de alguém. Pois é, é ela mesma. E o que aconteceu depois disso? Um pouco de força, é claro. E logo depois eu conheci um cara que me fez superar de vez o meu namoro. Adivinha quem? Ele mesmo. Wesley Safadão. Não, a gente não se conheceu. Quem dera. Eu só conheci as músicas dele mesmo. E aí eu voltei pra minha fase de artilheiro. Principalmente depois que eu entrei na faculdade. Tem festa toda semana, tem calorada nova todo semestre. É, deixar a gente sonhar demais. E é claro que nem tudo são flores. No meio dessas festas eu conheci muita gente doida que foi me infernizar no decorrer da faculdade. E também conheci algumas pessoas pela internet. Inclusive eu não recomendo, sabe? É muita gente doida, apressada, querendo namorar sem nem te conhecer direito. E aí agora tamo aí, focado em gravar os vídeos, em tirar boas notas na faculdade, em ter um bom futuro. Só anotando essas situações de azar pra depois fazer alguns vídeos aconselhando vocês. E se você gostou de conhecer esse meu lado, Dom Juan Azarado, não esquece de vir aqui embaixo e deixar um gostei no vídeo. E agora eu vou jogar minha mandinha, hein? Se você não der gostei nesse vídeo, você vai ter a vida amorosa mais azarada que a minha. Inclusive você tem alguma história sobre a sua vida amorosa? Alguma coisa que você queria muito compartilhar com alguém? Alguma situação de sorte? Alguma situação de azar, de destino? Coloque aqui nos comentários. Eu sou muito curioso, então eu vou adorar saber da sua história. E se você veio aqui por indicação de alguém, se inscreve no canal. E se você gostou de mim, me segue também nas minhas redes sociais pra gente interagir, beleza? O meu Facebook é GabrielHegliOF. O meu Instagram é arrobaGabrielHegli. O meu Snapchat é tioHegli. Eu escrevi errado aqui, desculpa. É tioHegli. E o meu Twitter também é GabrielHegli, beleza? Então é isso aí, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo que vai ser no domingo às 7 horas. Beijão, tchau!